Música Fala galera, eu sou o Vinícius Souza e esse é o primeiro episódio da série Valoriza Mundo. Nessa série, vamos mostrar detalhes do 5º Congresso Internacional da CINET, que acontece pela primeira vez aqui no UNIBH. No episódio de hoje, mostraremos as inovações acadêmicas que o Congresso traz. Mas, você sabe o que é a CINET? O Congresso da CINET é o momento onde 17 instituições que fazem parte de uma rede que se chama Rede da CINET se reúne para discutir questões vinculadas à educação. Esse evento é fundamental e ainda mais quando é dessa forma que cada professor ou cada palestrante pode apresentar o seu trabalho de uma forma rápida, um período curto se a gente olhar, mas muito objetivo. E aí a experiência que cada um traz faz com que a gente pense o que a gente está fazendo e o que mais a gente pode agregar. O espaço Educação Inovadora traz ao Congresso Internacional da CINET novas metodologias de ensino e avaliação. Professores de universidades ao redor do mundo se reuniram para apresentar suas formas inovadoras de ensino. Mas e o evento de comunicação? Como fica a questão do idioma? Inovação acadêmica. Inovação? Eu não sei. Inovação acadêmica. Isso. Só, só, só. Já disse? Só, só. É fundamental ter a possibilidade de conversar, de falar com colegas, com professores e com estudantes, tanto do contexto em que a gente trabalha, no país em que a gente está, e é doblemente importante ter a possibilidade de fazer isso com colegas estrangeiros. Por quê? Porque temos a opção de ver quais são os pontos que temos em comum, onde nos encontramos, mas ao mesmo tempo, e por sobretudo, quais são as diferenças. A importância desse evento é muito grande, né? A gente ter nesse evento uma linha de pesquisa que foi voltada para a formação de professores, mostra a relevância, né? A dificuldade também, que o desafio que a gente enfrenta é em tornar nossos professores, professores profissionais. As apresentações discutiram os caminhos que o ensino mundial tem tomado, além de suas inovações. No próximo episódio, mostraremos os projetos em âmbito local e global apresentados no Congresso. Até lá!